O 30º Entreveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul, aqui na WebTV Eco da Tradição, eu vou conversar agora com o representante da 15ª Região Tradicionalista, na categoria Piafa Roupilha. Ele que representa o CTG Porteira Aberta da cidade de Bom Princípio, Pedro Henrique Winter. Pedro, conta aí pra gente, pro pessoal de casa, como é que foi essa preparação pra chegar até aqui esse entreveiro. Foi uma preparação bem longa, eu já tô há oito anos de CTG, aí um dia me convidaram pra concorrer a Piafa Interno, aí eu disse, tá bom, então vamos lá, porque eu tinha muita vontade de concorrer. Então eu fui, concorri a Piafa, isso faz três anos, agora foi três anos, eu concorri a Piafa Interno, depois fui pra região, e agora tô aqui no 30º Entreveiro Cultural de Peões do Estado, não estaram, né? E meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, mas eu posso também, e eu venho da terra do Moranguinho, do princípio, e eu acho que é isso. E é importante ter esse apoio, tu falou aí dos teus amigos e dos teus familiares, porque sem eles você não teria chegado até aqui, não é mesmo? Sim, claro. Agora me fala, que legado que tu vai levar da participação aqui no entreveiro estadual, né? Os aprendizados que tu vai levar pra tua vida? Eu vou levar os amigos que eu fiz aqui, e toda a minha caminhada, eu vou levar tudo o que eu aprendi aqui, e também vou levar, se eu conseguir um crachá, se eu não conseguir, não vai me importar, eu vou estar feliz porque eu consegui chegar até aqui, e se eu conseguir também, vou estar muito feliz. Isso aí, o importante é participar, fazer amizades, e como o Pedro falou, ele vem lá da terra do Moranguinho, da cidade de Bom Princípio, muitos amigos e familiares não puderam estar aqui, estão te acompanhando pela internet, torcendo por ti, e o recado tu deixa pra esse pessoal aí da 15ª região, e tá torcendo pra o Pedro Piafa Roupilha da 15ª. Eu quero deixar muito obrigado por ter me apoiado, e também quero dizer que eu vou representar o melhor que eu puder a região aqui, e é isso. Tá certo, então, obrigado, sucesso aí no entreveiro, 30º entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul, aqui na WebTV, Eco da Tradição.